Agora vamos falar de vacinação contra a Covid. Hoje em Rio Verde, jovens de 16 anos ou mais já podem tomar a primeira dose da vacina. A Manuela Messias chega agora com todos os detalhes pra gente. Tem sol por aí, né Manu? Boa tarde. Um sol forte, viu Tiago? Boa tarde pra você e pra todo mundo que acompanha a gente também. Olha, foram distribuídas 3.500 senhas pra essa vacinação da galerinha aí entre 16 e 17 anos. Até o final da manhã de hoje, segundo a Secretaria de Saúde aqui de Rio Verde, duas mil pessoas já tinham recebido aí a primeira dose contra a Covid-19. A vacinação, gente, é aqui no Centro de Convenções da Universidade de Rio Verde. Mas agora eu vou pedir pro nosso cinegrafista, Onofre Arantes, mostrar pra gente. Olha só a quantidade de pessoas que não tá respeitando as regras sanitárias. Tem gente sem máscara que nós encontramos por aqui e principalmente eles não estão respeitando o distanciamento social. Então se você tem entre 16 e 17 anos, não veio aqui no Centro de Convenções da Universidade de Rio Verde receber a sua dose da vacina, pode vir. Mas olha, é só até as 4 horas da tarde e principalmente fica o recado pra respeitar as regras sanitárias enquanto aguarda pra receber a dose, porque senão não adianta nada, né gente? Quem vier ainda aqui pra tomar a vacina contra a Covid-19 não pode esquecer de trazer o documento de identificação com foto, a cópia desse documento, o comprovante de endereço e tem que estar acompanhado também de um responsável adulto, tá gente? Então é só até as 4 horas da tarde, corre que dá tempo. Pra galera aí que tem 18 anos ou mais, também tem recado, porque se você tá nessa faixa etária e não tomou sua primeira dose contra a Covid-19, hoje ainda dá tempo de tomar, viu? Só que essa vacinação pra quem tem mais de 18 anos é lá no Núcleo de Vigilância Epidemiológica que fica no bairro Gameleiras e é só até as 3 da tarde. Também tem que levar comprovante de endereço, o RG original e a cópia desse RG que vai ficar retida lá, viu? Tá certo. E quem tá com você de cinegrafista aí, Manu? Onofre Arantes. Pede pro Onofre mostrar essa fila aí pra gente ver. Eu fiquei preocupado, parecia que tinha aglomeração, mas é que é muita gente ali, né? Parece que eles estão seguindo o distanciamento social e isso é importante. E vale pra você que tá em casa também, que vai tomar a vacina aí contra a Covid-19. Inclusive, se você ver, pode chamar aí uma enfermeira, chamar algum representante da saúde pra falar da fila, da aglomeração, porque não pode ter de jeito nenhum. Obrigado por sua participação. Agradeça também a Onofre, por favor. Manu, até mais. 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 Manu, até mais.